Olá gente, estou trazendo para vocês hoje uma nova pasta de midi, pasta de midi gospel, com várias músicas, várias músicas conhecidas, cantores conhecidos como Gabriela Rocha, Anderson Freire, Aline Barros, Verge Danese, enfim, o que é mais conhecido aí no gospel, para você poder usar nos seus eventos, na igreja, que fica bem legal, os midi todos com qualidade, tudo com letra, para você poder ver na tela do teclado, e essa pasta vem com 110 midis, todos os midis testados e aprovados, a gente faz o teste de um por um, para ver se estão todos funcionando legal e esses midis estão tudo ok. Então, para você adquirir essa pasta de midi, é muito fácil, você só entra em contato com o telefone que está na descrição do vídeo, o whatsapp aí, e a gente envia para você, ok? A gente separou uma demonstração dos midis, na sequência agora, para você poder dar uma analisada, claro que a gente não tem como mostrar todos, porque é muito, mas pelo mais ou menos assim, para você ter uma noção, né, dos midis que vêm, a qualidade do midi, se você conectar aí o fone de ouvido, você escuta com uma qualidade melhor, né, ou liga numa caixa de som, né, você consegue ter uma qualidade excelente para você poder conferir, ok gente? Eu assisto agora a demonstração. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.